Bombas de caras agora, bombas de caras. Pô, eles seguraram bem. Volta, 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 volta. Volta, volta. Fudeu. Vai pra nas costas, vai pra nas costas. Vira proê, vira proê. É o RDG, velho. Vira proê, vira proê, vira proê. Engaixa não é com o que tiver, engaixa não é com o que tiver. Ruxa no RDG, ruxa no RDG. Filho de uma puta. Ruxa no RDG, ruxa no RDG. Caraca. Tá, tá, eu morri, galera. Só sai, só sai, só sai. Aí que eu tô tomando o cu, RDG, caralho. Filha da puta. Rato do caralho. Só sai, galera, daí. Sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí.